Então malta, bem vindos a mais um vídeo, o vídeo do regresso, já com autorização médica, e estamos de volta, estamos de volta, nós até as bikes e aí de volta a Luzã, vamos agora beber só um cafezinho e vamos chegar para a Luzã, estar com o Marco e com o Tomás e vamos ver como é que isso corre, como é que o ombro reage a algo mais a sério, não vai malta, até já. Nós metemos os óculos de sol, e é só no boeiro. Vamos ver o gajo, ligam-me agora, o Tomás, acho que vai ter lá sim uma outra vez. Estamos aí na Luzã, vamos para vestir, para o fato de dar aula, vamos esperar pelo Tomás, para variar. E aí E aí Oh, dá-se. Nós vamos ver um fino, que é o que a gente ganha mais. Contra-ranho. Estavas cansado da prova, da prova que não fizeste. Nada a fome. O que é que está o ship? O que é que está o ship? Ah, aqui. Olha. Olha que caralho, olha que caralho, olha que caralho A diferença, há um ultime time, se compraste o Pro Olha, dos gajos da Brandes, olha só problemas Está a filmar o ar? Está a filmar o ar Onde é que está o ar? Está lá em cima Um ar, o rebentado, mas já vi na net A segunda curva fodeu aquela man 100 metros Tirazinhas Três Tirazinhas Q Donc faz Ai, tu um Agora estão os tirantes A criança A criança Não sei o que é esse cabrão foi, é para cortar o salto. Este malta foi mais um vídeo, não é muito, hoje a malta principalmente indicámos mais a andar propriamente a filmar, o ombro aguentou, está em boas posições para mais ainda, espero que tenha um estado de pouco que vai ser, mas veem mais vídeos, já tenho mais um vídeo pronto, há a ver com bikes, mas não há a ver com bikes, vocês depois vão perceber, e é pá, é isto, sigam-me no Instagram, partilhem os vídeos para ajudar-me no seu canal e até o próximo vídeo.